O pessoal tudo doido, a fila que tem para comprar as coisas hoje, a água, tixo, máscara, a fila que dá para comprar as coisas. Pessoal, acabaram com tudo, papéis de hielo, potichos, bem mais. O pessoal, acabaram com tudo, papéis de hielo, potichos, bem mais. O pessoal, acabaram com tudo, papéis de hielo, potichos, bem mais. O pessoal, acabaram com tudo, papéis de hielo, potichos, bem mais. O potichos, o potichos, tudo vazio, e o tixo também, tudo vazio. O pessoal, acabaram com tudo, papéis de hielo, potichos, bem mais. O pessoal, acabaram com tudo. O pessoal, acabaram com tudo.